O bandido em Goiás aqui tem carreira curta, viu amigo? Tem carreira curta. Policiais do Comando de Operações de Divisas, o COD, conseguiram aprender uma carga avaliada em 4 milhões de reais. Epa, em barras de ouro, né? Quem vai trazer informação pra gente sobre esse caso aqui é o capitão Renisson Castanheira, que vai trazer informação. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. Esse ouro, qual que era a origem dele, capitão? É isso mesmo, Aloares. Uma grande apreensão realizada pelo Comando de Operações de Divisas. Pra nós, uma ocorrência um tanto quanto atípica, realizada na madrugada dessa sexta-feira. Nossos policiais interceptaram esse carregamento de ouro, que é originário de garimpos ilegais situados ali no estado do Pará e do Mato Grosso. Esse ouro, ele tinha como destino a cidade de Goiânia, conforme os indivíduos que foram conduzidos e autuados em flagrantes. Eles seriam destinados a dois empresários aqui da capital. E, no entanto, nós conseguimos realizar a apreensão nesse lugar inusitado, que era dentro de uma peça automotiva. Ou seja, eles abriram uma espécie de um pedaço de um bloco de motor pra colocar esses saquinhos ali com ouro. Exatamente. É uma das formas dessas organizações criminosas que insistem em realizar a movimentação deste minério. E utilizaram um local um tanto quanto atípico ali, uma peça de um veículo, de uma caminhonete. E, pra nossa surpresa, nós encontramos mais de 13, mais de 11 mil, mais de 11 quilos do ouro. Avaliado em 4 milhões. Capitão, eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês, aliás, eu tenho elogiado muito o trabalho de vocês aqui, a eficiência de vocês em tentar chegar em lugares que os bandidos achavam, nossa, dessa vez ninguém me pega. Aí vai desde agrotóxico, ouro, droga e tudo mais. Ou seja, como é que vocês fazem pra ter esse faro pra chegar lá? A abordagem, a suspeição do... Como é que funciona isso? Só pra que o nosso público possa entender esse trabalho apurado e que vem rendendo ao COD recordes e recordes de apreensões e prisões aqui em Goiás. Exatamente, Lores. As nossas ações do Comando de Operações Divisas, neste ano nós completamos 10 anos de existência e a unidade foi criada justamente pra isso, pra enxergar o crime, pra enxergar os fomentadores das organizações criminosas. Então, esse trabalho desenvolvido diuturnamente pelas equipes do Comando de Operações Divisas, em todas as nossas divisas territoriais, ela visa justamente estancar, interceptar aquilo que subsidia as organizações criminosas dentro da cidade. Daí, a importância, Lores, de nós realizarmos a apreensão de armas de fogo antes que entra nos grandes treinos urbanos, da droga, do ouro, do contrabando, enfim, de tudo aquilo que pode potencializar as organizações criminosas. Capitão, parabéns, Capitão Renato Castanheira, toda a equipe do COD. O COD está espalhado em... São sete regiões, né, Capitão? São sete regiões, né, divisa com sete unidades federativas. É importante, né, na tela está destacado aí o nosso COD de denúncias, e nós, é importante que quem esteja assistindo aí, siga o arroba COD.goiais, para que a gente, para que possa tomar notícia e para que possa ter um canal direto de comunicação para conosco. Capitão, parabéns pelo trabalho, muito obrigado aqui pela participação e pelo trabalho também, conseguiram tirar todo esse ouro. E quando eu vejo esse tanto de ouro, eu sou de uma cidade de garimpo, Capitão, sou lá de Crixás, a cidade foi quase que toda destruída por causa de garimpo, para tirar esse tanto de ouro aí, meu amigo, você pode ter certeza que foi muita destruição, muita degradação ambiental, muita prostituição, tráfico de drogas, muita coisa, muitos crimes, assassinatos que acontecem em regiões de garimpos para que se chegue até isso aí. Capitão, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luares, nós continuamos à disposição aí de outornamento. Parabéns aí pelo trabalho.